Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luíza e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Psicologia Sincera. Hoje eu, Ana Tereza, e estou aqui com a Ana Luíza também, a gente vai falar um pouco para vocês quem nós somos, o que a gente faz. Nós somos psicólogas, mas eu acho importante vocês também conhecerem um pouco do nosso lado humano, quem a gente é como pessoa, e como a gente se conheceu, como o projeto se formou. Então a gente trouxe alguns tópicos para vocês começarem a entender um pouco quem é a gente. E o primeiro tópico que a gente escolheu é como a gente se conheceu. E aí, Ana, você quer começar? Para falar quais foram as suas primeiras impressões de mim? Onde a gente se conheceu? Então, né, eu não sei se a minha primeira memória da Ana Tereza é, de fato, a primeira vez que a gente se conheceu. Mas eu vou falar a cena para vocês. Era a primeira semana de aula, talvez o primeiro dia, não tenho certeza. e eu, como uma bela introspectiva, estava no corredor, sem falar com ninguém, esperando alguém dar alguma brecha para eu poder me enturmar, né? Só um adendo, que é o nosso primeiro dia de aula da faculdade. A gente se conheceu em psicologia. É, da faculdade, da faculdade. E eu estava lá, eis que, chega a Ana Tereza, a Ana Tereza estava com uma blusa de manga comprida, eu acho. Meu Deus. E estava muito calor, né? Eu acho que a gente estava... Não, a gente não estava na hora do verão, não. Mas estava calor. Rio de Janeiro, né, gente? E a Ana chega com uma blusa de manga comprida, suando, assim, falando, ai, está muito calor. E um shortinho. E, enfim, essa é a primeira memória que eu tenho da Ana. Eu acho que eu até tenho uma memória que a gente se falou antes, mas essa é a primeira vez que eu lembro de você. Eu acho que a primeira memória que eu tenho que você... Foi no segundo dia de aula. No primeiro, eu tinha falado com outras pessoas do nosso grupo de amizade. Aí, nesse dia, eu ainda estava, tipo, cara, eu preciso fazer amigo. Eu acabei de entrar na faculdade. E aí, eu vi você no corredor. Eu me lembro que eu achei você fofinha. Eu falei, vou virar amiga dessa garota. Ai, gente, fofinha. E aí, a gente começou a conversar. E, tipo, a gente era meio tímida. Eu me lembro que a gente chegou a conversar. Tipo, umas coisinhas, assim, tipo... Ah, onde você mora? Você demorou para chegar na faculdade? Muitas coisas assim. Gente, é. E foi aí que... E aí, depois ficou, tipo, um silêncio, porque ninguém se conhecia. É. E aí, depois a gente foi amiga, né? Cara, a Ana, na real, foi minha primeira amiga da faculdade. É, como ela falou, né? Eu acho que a Ana se enturmou mais rápido. Eu lembro que eu... Dessa impressão que eu tive, assim, que a Ana falava com todo mundo. A Ana era amiga de todo mundo, assim. Mano, assim, dela era lá enturmada. E eu acho que eu acabei me enturmando junto com ela, assim, por meio dela e tal. Mas eu era mais... Mais tímida mesmo. Mas a Ana foi minha primeira amiga, né, Ana? Sim, você foi uma das primeiras amigas, assim, que eu fiz na faculdade. E, gente, somos amigas desde o primeiro período. Passamos a faculdade inteira amigas. Exatamente, exatamente. Mudando, se transformando, cada uma se descobrindo nas suas respectivas áreas e interesses, não, da psicologia. Mas é muito engraçado, né? Lembrar. Cara, é muito bom. Assim, que é muito do jeito que a gente vivenciou, né? Porque, pra mim, eu sempre fui tímida. E, pra mim, eu não era cheia de amiga, não. Eu tava ali na batalha pra conseguir meus amigos. Cara, e é muito interessante ver essa diferença de perspectiva, né? Porque, realmente, pra mim, eu era a tímida, tipo, introspectiva, que ficava nervosa de fazer amigos. E eu lembro que eu via muito a Ana, assim, cara, falando com a galera, indo pra chopada, indo pra trote. E eu fui... Fui indo, assim, tipo... Ela me dava a mãozinha, assim, e a gente ia ali. Eu lembro que, no começo, a gente ia, né? Pra essas festas que a nossa faculdade tinha uma festa dentro da faculdade nas quintas-feiras. E a gente ia pra conhecer gente. Tipo, eu ia pra conhecer gente. E a Ana sempre dava um jeito de fugir. Então, a gente sempre insistia pra Ana Luísa ir. Gente, muita fugir. Eu já tinha absolutamente tudo de social. Mas... Ai, mas foi muito legal. Porque, depois, com de poucos, eu acho que... Sei lá, eu fui ficando mais tranquila. Eu até morava mais longe da faculdade. Então, isso também era uma desculpa. Mas, depois, isso foi melhorando, assim. A gente foi enturmando. Mas... É isso. Juntas desde o início, assim, né? Sim. E, Ana, nosso segundo topo aqui. Por que você escolheu fazer psicologia? Cara, aí... Aí... Eu não sei se eu vou já contar de cara hoje a minha história pra entrar na psicologia, gente. Porque é uma história, assim, bem longa. Com várias nuances, assim. Mas, basicamente, eu queria fazer comunicação. Quando, tipo, crescendo, assim, adolescente. Era o que eu queria fazer. E... Eis que no segundo ano do ensino médio, na aula de filosofia... Nem sei se você sabe disso, mana. Não sei se já contei. Mas, na aula de filosofia, o meu professor, ele chegou, assim, do nada. Que nem fazia parte da... Da... Tipo, das matérias que a gente estudaria. E ele... Falou. Hoje eu vou ensinar Freud pra vocês. Gente. É. É. E eu, simplesmente, fiquei apaixonada por Freud. Gente, mais tarde, vocês vão ver que essa paixão se foi, assim. Mas, foi meu primeiro contato com alguma coisa de psicologia. Isso até é um debate, né? Não sei se é ou não, mas... Ele... Ele deu uma aula de Freud. Eu fiquei encantada. Eu cheguei pra ele e falei, onde eu posso estudar mais disso? E aí, ele falou, na faculdade de psicologia. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Psicologia, psicologia. Junto disso, ele me mandou a obra toda de Freud por e-mail. Eu tentei ler. Li três frases. E falei, não. Obrigada. E parei. Mas, assim, eu fiquei com essa coisa na cabeça. E aí, a história de como eu fui parar em psicologia no vestibular, eu conto em outro episódio, gente. Mas, basicamente, eu fiquei nessa dúvida entre comunicação e psicologia. Optei por psicologia porque, sei lá, alguma coisa ali me chamava, assim. E aí, eu fui. E me encontrei. Me encontrei mesmo. Eu lembro, né, que no primeiro período você falou que ia assistir algumas aulas de comunicação pra ver se você ainda queria fazer. Você lembra disso? Eu cheguei a falar... É! Essa era a minha intenção. Eu entrei na faculdade de psicologia pensando em tentar, sei lá, transferência interna, alguma coisa pra comunicação. mas, gente, pra quem tem interesse, assim, cada um tem sua história, né? Mas foram, sei lá, eu acho que em um mês de aulas eu já nem lembrava mais de mudar pra comunicação. Foi realmente paixão a primeira vista. Segunda vista. É, segunda vista. Primeiro foi Freud com psicanálise, aí depois eu falei, eita, não. E aí, foi isso, assim. Mas e você, mana? Cara, então, a minha história não é muito complicada porque eu falo desde... Antes de eu entrar no ensino médio que eu vou ser psicóloga. É, eu lembro que você falou assim. Desde mais nova. E também entrava um pouco, assim, minha família é bem tradicional. Então, se eu não vou fazer engenharia, nem medicina, nem direito, tem um certo limite de profissões que meus pais iam aceitar. É, total. Mas você, eu lembro, você não pensou em medicina em algum momento? Eu pensei em medicina, só que eu era péssima e exata. Tipo, eu ia muito mal em química e eu falei, cara, não tem como eu fazer medicina não sabendo química. Sim, é. Tipo, impossível. E, assim, era meio que um plano B, sabe? Porque meu plano A sempre foi psicologia, só que eu ficava meio nervosa de saber que eu não tinha um plano B. Porque, tipo, vai que eu chego, é uma droga. Eu vou ficar totalmente desorientada na vida, perdida na vida. Sim. Aí, eu sempre falei, eu cheguei em um momento de cogitar jornalismo, só que aí meu pai me chamou pra conversar. Gente, eu amo! Comigo foi o contrário, né? Eu ia jornalismo e aí meu pai... E aí eu falei, não, acho que vai ser psicologia. E aí meu pai me chamou pra conversar e falou, não, 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 não. Gente, amei. O contrário. E aí meu pai me chamou pra conversar falando que, enfim, jornalismo não era bom e que ele me colocava pra conversar com vários amigos dele que trabalhavam no ramo, enfim. E jornalismo vinha muito porque eu sempre gostei muito de ler e escrever. Aí eu falei, ah, posso trabalhar com isso. Só que, enfim. No fundo, no fundo, era psicologia. Fiz vestibular, passei de primeira. Cara, o primeiro período pra mim de psicologia foi horrível. Eu lembro que você reclamava muito. Porque, assim, tinha uma única matéria que eu gostava que era neurociência porque eu sempre amei biologia. Tipo, eu era apaixonada por biologia e eu pensei que isso ia se perder na faculdade de psicologia. Então, se vocês acham que psicologia é só humanas, não, a gente tem aula de estatística, a gente tem aula de biologia também. É verdade, bem lembrado. E eu fiquei apaixonada. Então, por neurociência. O restante, eu não fiquei muito apaixonada, não. Então, gente, eu acho que isso é uma coisa que a gente já pode avisar de antemão, assim. Porque eu e Ana, a gente é muito parecida em alguns aspectos, mas a gente também é muito diferente em outros. E eu acho muito interessante porque a gente meio que se complementa, né? A Ana ama essa parte de biologia, ciência, neurociência, sei lá o que e tal. E eu sou totalmente humanas, assim, sabe? Eu lembro que a Ana no primeiro período reclamava porque era filosofia, método científico e método científico não... É tipo, como as teorias em psicologia foram formadas. É, o nome pode ser... Pode confundir, mas era isso e tinha mais um... Tinha, ah, era a aula de português que a gente tinha. Ah, não, mas é isso a gente concordava que a gente não gostava mesmo. A gente tinha uma aula de português que era literalmente como você sair do modelo Enem, que tem todo um modelo que você tem que aprender a escrever, e ir para o modelo acadêmico. E, cara, é muito diferente. A aula era um saco, mas, assim, eu lembro que essa aula me deu a base para eu fazer todos os outros trabalhos de psicologia. Sim, totalmente. Até sabia, tipo, colocar referência em texto, o que tem que escrever, o que não tem, que... Até hoje, tipo, eu estou escrevendo um texto e eu lembro de algumas coisas da aula que ela... É... Nunca escreva isso num texto. É, não, total. Mas é engraçado, porque é isso, assim, eu sou total humana, a Ana é total, mas biológicas, assim... E a gente acaba se complementando nisso. Então, acho que é uma coisa que vocês vão ver bastante nesse podcast, é essa complementaridade entre a gente. E aí, enfim, aí eu acabei escolhendo psicologia e eu admito que, assim, teve umas aulas para mim que foi bem difícil de cursar, mas até porque a área que eu escolhi dentro da psicologia, né, porque a psicologia tem várias abordagens e várias formas de ver o ser humano e tudo mais, que a Ana vai falar um pouco daqui a pouco. Sim. E aí, acabou que, enfim, teve muita matéria que para mim é uma visão do ser humano que não tem nada a ver e outras que super tem tudo a ver comigo. E aí, a Ana pode até explicar agora para vocês um pouco como funciona, assim, esse outro lado da psicologia. Então, dando um contexto, né, quando você escolhe fazer psicologia, você pode seguir inúmeras áreas. Eu acho que como muitas outras profissões aí, tem aí uma área específica, uma especialização, enfim. E eu e a Ana, a gente escolheu seguir na psicologia clínica, né. A psicologia clínica é quem vai atuar em consultório, então, se você já fez terapia ou se você já pensou em fazer ou faz, enfim. É essa área, né, a pessoa que vai lá para ser atendida para alguém num consultório. Então, é essa parte. E, para quem não sabe, quando uma pessoa escolhe seguir na área da psicologia clínica, ela também tem que escolher em qual abordagem ela quer se especializar. E o que seriam essas abordagens, né? A abordagem é a linha teórica que o psicólogo usa para conduzir essas sessões de psicoterapia dele. Então, é tipo, o que guia a maneira de um psicólogo atuar com aquela problemática apresentada para a pessoa que está buscando terapia. E aí, cada abordagem tem as suas características, a sua forma de entender o ser humano e a relação dele com o mundo, suas técnicas, seus focos. É realmente, assim, o que vai te orientar no seu trabalho? Sim, é como se você pensasse na área médica, assim. Tem médico que vai ter um consultório, só que um vai ser ortopedista, outro vai ser cardiologista. Então, é como se a Ana tivesse escolhido ser cardiologista ou ser ortopedista. Mas todo mundo é médico. É, exatamente. E eu acho que é uma ótima comparação essa que a Ana fez, mas é o mesmo tempo, assim, por exemplo, na medicina com as especializações, o cardiologista ele é especializado em coisas lá do coração. O neurocientista, o neurocirurgião, sei lá, em questões, coisas do cérebro. a gente, o nosso objeto é o mesmo, que é o ser humano, a mente, mas o corpo também está envolvido. Então, o objeto é o mesmo. Isso se diferencia um pouco dessas especializações médicas, mas cada uma de nós com a sua abordagem tem uma forma específica de olhar para aquela pessoa e olhar para o que é a saúde daquela pessoa. Então, eu penso que, assim, todas as abordagens têm o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que está em terapia. É alcançar, sei lá, um nível de funcionamento mais saudável. Mas, cada abordagem tem a sua forma de como chegar lá. Né? Sim, eu concordo. Porque a gente vê muito as pessoas entre funcional e desfuncional, né? Tipo, a pessoa é doente ou a pessoa não é doente. A pessoa é psiquiátrica ou a pessoa não é. É tipo, a vida dela está funcionando de uma maneira que ela quer ou não. E aí, se não tiver, você vai para a terapia que a gente te ajuda. Exatamente, exatamente. E aí, sabendo disso, né? Que existem várias abordagens, a gente achou que seria interessante a gente falar para vocês qual é a nossa abordagem, né? Para vocês saberem de que ponto de vista a gente está falando. Isso, até porque, tipo, a gente não quer que vocês generalizem do tipo, todo mundo que é psicólogo vai pensar da mesma maneira que a gente. Exatamente. Isso não, cada um vai pensar de uma maneira diferente do que não da abordagem. Totalmente, totalmente. E aí, a gente achou que seria legal a gente falar para vocês um pouco, né? Para quem não conhece as diferentes abordagens, as abordagens que a gente vai estar falando aqui, vocês saberem quais são e como que a gente escolheu. Então, fala aí, Ana, como que você escolheu a sua abordagem? Olha, eu troquei diário durante a faculdade. Eu sempre fui de experimentar tudo. A Ana sabe que eu ia em 3 mil congressos, 3 mil eventos. Nossa, 30 mil estágios. Eu fiz 6 estágios na faculdade, gente, para você ter noção. E eu comecei na área da neuropsicologia, que é a junção da neurociência com a psicologia. Porque eu fiquei, obviamente, maravilhada com as aulas de neurociência. E eu comecei a praticar, né? Porque uma coisa é a teoria, que a faculdade te dá, outra coisa é totalmente a prática clínica, a prática de você estar lá com o paciente. É totalmente diferente. E aí, eu comecei em neuropsicologia e eu gostei bastante. Acabou que eu trabalhei muito com pesquisa também, que é aquela parte de coletar dados, fazer estatística e tudo mais. só que a prática do dia a dia de ser um neuropsicólogo, eu não gostei muito. Porque eu simplesmente, o paciente chegava para mim, muitas vezes eu trabalhava com paciente com Alzheimer, Parkinson, AVC, tipo, pessoas que já tinham comprometimento cerebral mesmo. E eu media as funções como atenção, QI, memória, só que era isso. Eu ia lá, avaliava, tinha o resultado, dava para o paciente e ele ir embora. Então, eu sentia muita falta de ver a continuação. É que nem uma série, tipo, lá é só um filme. Quando eu estou no consultório, é uma série. Cada sessão é um episódio novo. Gente, isso foi genial, sua comparação. Eu amei. É muito isso mesmo. Então, assim, sempre eu ficava com gostinho de quero mais e muitas vezes os pacientes queriam falar sobre coisas, tipo, da vida deles, abafar. E na neuropsicologia o ambiente não é esse. O ambiente é, tipo, vamos no seu cérebro, vamos fazer suas funções. E era um ambiente que eu trabalhava. Então, eu fui cada vez mais, assim, de acordo com os meus estágios, vendo que não era muito isso que eu queria. Juntou numa época da minha vida que eu fui diagnosticada com ansiedade. A gente vai falar isso, mas preferir no podcast. Com certeza. E aí, eu troquei de área e eu fui para a psicologia de atender em consultório, que no final das contas era o que eu tinha o interesse em fazer. E aí, eu fui para a terapia cognitivo-comportamental. E sempre quando o pessoal migra da neuropsicologia para a TCC, que é o apelido, né, da terapia cognitivo-comportamental, tipo, é sempre isso que acontece, porque são áreas muito parecidas, uma nutre a outra, porque na TCC a gente também estuda sobre neurociência, é uma terapia mais exata, é uma terapia que a gente se baseia muito em dados, tipo, tudo tem que ser comprovado estatisticamente, então fez muito o meu perfil. E, obviamente, cara, a psicologia tem muito isso, quando você lê a teoria, simplesmente dá um clique de, assim, eu acho que o mundo funciona assim. Exatamente, exatamente. E foi justamente isso que me atraiu, assim, para a minha abordagem, que é a gestal de terapia. E, gente, é bem o que a Ana falou, né, que dá um clique, assim, porque existem muitas abordagens. Tipo, gente, papo de mais de 100 abordagens. É, muitas abordagens. Tem umas que são mais famosas, outras que são menos, umas que são mais usadas, que são menos, umas que são indicadas para algum caso específico, outras para outros. Enfim, é bem diverso nesse sentido. E é bem isso que a Ana falou, de é um clique. Foi isso que aconteceu comigo com a gestal de terapia. Eu lembro que, na verdade, eu estava numa aula, era uma eletiva de ansiedade, né, dos transtornos de ansiedade. Então, ansiedade é um tema que já está aqui. A gente vai falar sobre isso mais para frente em outro episódio. Mas eu estava numa eletiva de ansiedade e era sobre a perspectiva da TCC, né? E foi uma aula que a professora teve que faltar e aí ela chamou uma pessoa para falar sobre ansiedade em outra abordagem, que veio a ser a gestal de terapia. Cara, e eu lembro que quando, eu nem, gente, eu nem lembro mais da pessoa que falou, nem lembro o que que a pessoa falou, mas eu lembro que no momento que a pessoa começou a falar assim, não, porque é para a gestal de terapia e tal, e começou a falar sobre isso, foi exatamente esse clique que a Ana falou, assim, o que eu falo para as pessoas é que parece que eu estava ouvindo sobre uma coisa que eu já, tipo, que eu já conhecia. Você já sabia. É, exatamente. E pode parecer meio estranho, tipo, nossa, mas você já sabia a teoria. Não é nesse sentido, mas é realmente quando encaixa, assim, nossa, é uma visão de mundo que eu meio que já tinha, uma coisa que se alinha muito com a forma que eu vi as coisas, que eu percebi as coisas, mas claro, em uma forma de uma teoria super estruturada e super fundamentada que outra pessoa e várias pessoas criaram ao longo do tempo, né, mas foi exatamente esse sentimento, assim, essa coisa do clique, porque a gestalt, ela fala muito, ela é muito humana, ela é muito da experiência, ela é totalmente, assim, ligada no trabalho com as emoções, tem uma questão muito existencial, assim, então foi, foi algo que clicou, assim, atraiu, ouviu, falei, tá, peraí, deixa eu conhecer mais sobre isso, e eu nunca questionei, assim, eu já, eu questionei até a própria psicologia, já questionei a própria área da psicologia clínica, mas eu nunca questionei a gestalt terapia, eu sabia que se eu seguisse mesmo na psicologia clínica, eu seguiria na gestalt terapia. E agora que a gente já tá falando de tanta abordagem, a gente queria trazer um pouco, tipo, como funciona a minha abordagem e a da Ana, assim, pra vocês entenderem como também vão funcionar as nossas análises nos podcasts, assim. Então, a terapia cognitivo-comportamental, pra quem não conhece, pra quem nunca foi atendido nessa área, é uma abordagem, tipo, super dinâmica da psicologia, ela é breve, e o foco dela é no presente, como a pessoa tá no momento, quando ela chega na terapia. E é uma terapia que o papel do paciente é muito ativo, e ele tem que alcançar os objetivos dele. Eu gosto de falar em terapia que é 50% cada, é 50% o terapeuta e 50% do paciente. E se a gente quiser ter 100% da terapia, tipo, que a terapia realmente funciona, a gente precisa dos dois trabalhando juntos. Porque, assim, eu sou especialista em psicologia, eu sou especialista nela, a gente precisa dos dois juntos, juntando as informações. sensacional. Então, assim, é um tratamento extremamente colaborativo. E o principal objetivo da TCC, ela é de identificar padrões de comportamento, pensamento, crença, de hábitos, que estão dando origem a problemas na nossa vida. A gente entende que a forma como nós compreendemos e interpretamos os nossos problemas, e o mundo também, tem um efeito na forma como a gente lida com os nossos problemas. Então, é tudo sobre interpretação. Então, os nossos pensamentos sobre um evento, uma experiência, um trauma, influenciam diretamente na forma como a gente vai se sentir, como a gente vai se comportar, e até nas reações físicas do nosso corpo. Então, assim, a base é a gente sempre entender qual é a visão de mundo da pessoa, porque é isso que está gerando as situações. E, Ana, diz aí, como funciona a Gestalt Terapia? Vamos lá. A Gestalt Terapia, gente, é uma terapia focada no cliente, na experiência do cliente no mundo, e no desenvolvimento das potencialidades daquela pessoa que está em terapia. Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci a Gestalt foi o uso da palavra cliente, né? Que foi adotada porque a Gestalt vê o cliente como uma pessoa ativa no processo terapêutico e responsável pelo processo terapêutico. E a partir desse olhar, não é o terapeuta que resolve ou ameniza os problemas, mas sim conduz aquela pessoa a uma aceitação e responsabilização de si. Outra característica da Gestalt que me encantou quando eu conheci foi a mudança de foco da doença e dos problemas do cliente para a singularidade, saúde e potencialidade daquela pessoa. Claro que a gente fala de problemas, né? Quem não fala de problemas em terapia. Mas, além de escutar o problema que está sendo dito, o olhar do Gestalt terapeuta para aquela pessoa é tipo um resgate à saúde presente até mesmo no próprio problema. Quem é de fora mas já ouviu falar da Gestalt às vezes acha que a Gestalt é terapia de louco, né? Porque é uma terapia que muitas vezes te incentiva a sair da zona de conforto e experimentar coisas novas na própria terapia. Então, você pode fazer dramatizações, experimentos voltados para o corpo, às vezes você literalmente conversa com você mesmo ali na terapia ou com uma pessoa que você está precisando falar alguma coisa mas ainda não conseguiu. O importante é experimentar. E a Gestalt também é conhecida como terapia do contato, né? Contato é uma palavra que a gente escuta muito em Gestalt e terapia. E contato com o quê? Com as nossas emoções, incômodos, necessidades, responsabilidades, sensações corporais, propósitos, para que a gente possa estar cada vez mais consciente de si e do que faz sentido para a gente naquele momento presente. Levando em consideração que somos seres em constante mudança e transformação. Então, assim, o objetivo não é necessariamente mudar o cliente. A mudança acaba acontecendo, né, gente? Mas a mudança faz parte do próprio processo, não é muito o objetivo em si. E aí o objetivo é mais ajudar aquela pessoa a perceber e entender o que aquela pessoa quer, o que faz sentido para ela ou não, o que acontece no ambiente, como são suas relações e como essa pessoa quer que essas relações sejam. é basicamente ajudar aquela pessoa a ser a sua versão mais autêntica, mais livre, saudável e criativa para que ela possa se tornar o protagonista da sua própria vida. Gente, eu estava ouvindo aqui a Ana falando sobre gestalt, né, e, cara, tem muita coisa parecida, né, tipo, principalmente do papel ativo do paciente, né? É, sim. E o que eu achei sensacional é que essa parte a gente leu. Se vocês acham que a gente falou e achou bonito, não. É, tipo assim, nossa, elas sabem muito da aposagem dela. Gente, a gente realmente sabe, mas, assim, para falar isso tudo de cabeça... É, tipo, livre, assim, livremente fale, eu fico nervosa, eu travo com qualquer pessoa. Exatamente, também. E é muito engraçado que eu sou uma pessoa muito objetiva e a TCC é uma terapia objetiva também. E o meu texto tem dois parágrafos. O da Ana tem, tipo, uma página. Gente, é muito isso. Eu falei isso para a Ana quando a gente ficou descrevendo, né? Eu lembro que eu estava com uma dificuldade, assim, pensando, gente, mas como que eu resumo a gestal de terapia em um texto? E aí, teve um dia que eu sentei e falei, não, vou aqui botar o que faz sentido para mim e o que eu acho que é mais importante das pessoas conhecerem. Aí eu escrevi, né? Gente, na primeira reunião, depois, eu e a Ana, assim, eu fui ver o texto da Ana e era muito conciso, muito objetivo. Aí eu falei para ela, eu falei, cara, isso já diz exatamente, primeiro, quem a gente é, né? Tipo, quem eu sou como pessoa, quem a Ana é e as nossas próprias abordagens, né? Sim, porque as abordagens também tem um pouco de perfil, né? Porque o pessoal da TCC é mais objetivo, tipo, mais dados, mais, tipo, ver para crer. E tal, calculista, falei, falei. Vocês vão começar a ver que as pessoas vão criando estereotipos dentro da psicologia, existem certos preconceitos. Mas, ó, a gente já vai falar aqui, isso, existe sério, tem gente que realmente tem isso sério, mas a gente vai falar aqui, gente, super brincando, tá? É, zoação em relação a essa coisa das abordagens, é mais para a gente se divertir, até porque a gente está se zoando aqui e faz parte, mas, só para vocês saberem que isso é tudo brincadeira. Sim. Então, gente, essa daí a gente, foi o nosso episódio, falando um pouco da gente, contando quem a gente é, como a gente se conheceu, como a gente chegou aqui e com quem a gente trabalha, né? Um pouco também do nosso presente. Exatamente, exatamente. Então, é isso, pessoal, se vocês gostaram do podcast, eu vou pedir para vocês compartilharem com os amigos, compartilhar com todo mundo no Instagram, enfim, e marcar a gente. O nosso arroba é arroba podcast psicologia sincera. Também a gente pode, vocês também podem encontrar a gente nos nossos pessoais, que o meu é arroba psi ponto anacavalcante, eu tirei o Tereza, a gente foi mal, mas... E o meu é arroba psi analuiza braz, luiza com z, braz com z também. E aí, vocês marcam a gente lá, vem falar para a gente o que vocês acharam do podcast, comenta, que fiquem ligados para os próximos episódios, que vai ter muito mais. a gente vai ter muito mais.